Olá, aluno! Meu nome é Araceli Cobre. Sou formada em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em língua portuguesa pela Universidade Católica de Minas Gerais. Estou atuando no Ensino à Distância do IFES desde 2012. Neste período, de abril a junho, vou acompanhar a sua trajetória na disciplina de Morfocintase. Você sabe o que é Morfocintase? Morfo remete à forma, estrutura, classificação da palavra e sintase remete à função que cada palavra pode exercer na oração. Assim, nessa disciplina, vamos integrar os conhecimentos morfológicos e sintáticos. Vamos trabalhar com esses aspectos simultaneamente. Vamos ver como eles se relacionam e são importantes para a produção de nossos textos. Para chegarmos a esse objetivo, o nosso curso está organizado em oito semanas, a fim de que você tenha um panorama geral da disciplina ou fazer uma breve exposição das atividades que serão desenvolvidas nesses dois meses de estudo. Nas três primeiras semanas, em grupo, você realizará uma pesquisa sobre classes gramaticais e suas funções. Nas semanas seguintes, você fará leitura de textos relativos à sintaxe de colocação, de regência e de concordância. Realizará exercícios de análise. Quanto à avaliação da disciplina, as atividades da plataforma somam 40 pontos. Os outros 60 estão distribuídos em duas avaliações. A primeira será a produção e apresentação de um seminário, no valor de 30 pontos. E a segunda será uma prova a ser realizada na última semana do curso, também no valor de 30 pontos, perfazendo 100 pontos totais. Para que tenhamos êxito nessa caminhada, manter uma rotina de estudos é muito importante. Leia a agenda da semana, veja as atividades que estão programadas, organize seu tempo, realize as atividades de forma gradativa, a fim de que possa encaminhá-las dentro do prazo previsto. Qualquer dúvida em relação às leituras, aos exercícios propostos, às suas dificuldades de forma geral, não deixe de entrar em contato com seu tutor presencial ou à distância. Utilize as ferramentas disponíveis na plataforma, tais como fórum de dúvidas e chat previamente agendados. O diálogo permanente é fundamental para o bom andamento de nosso curso. No mais, desejo a você bons estudos e muito sucesso nesta nova etapa que se inicia. Obrigado.